O relator-geral do Orçamento, 2023, senador Marcelo Castro, afirmou à CNN que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, articula para ser o relator da PEC do Estouro. A informação é do analista Caio Junqueira e está no nosso site. Castro disse o seguinte, abre aspas, Eu não vou ser o relator. O Davi, que é o Davi Alcolumbre, né? Ontem disse que ele vai avocar para si a relatoria. Ele prefere dividir as tarefas. Fecha aspas. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Alcolumbre pode avocar para si a relatoria, mesmo se o governo eleito, o atual, ou os outros senadores vierem a divergir. Procurado, Alcolumbre informou que só decidirá sobre a relatoria quando a PEC for apresentada. Interlocutores de Alcolumbre informaram à CNN que houve avaliação por parte dele de que Marcelo Castro concentraria muito poder se fosse ao mesmo tempo autor da PEC, relator da PEC e relatoria. O ator geral do orçamento. Castro diz, porém, que ele mesmo deverá ser o autor e primeiro signatário da PEC. A ideia dele é apresentar uma proposta consensual. A reportagem completa você encontra no site da CNN. A ideia dele é apresentar a Enviado. A ideia dele é apresentar uma proposta de PEC. A ideia dele é apresentar uma proposta de grande porte.